Olha eu aqui de novo pra mais um vídeo e hoje estamos novamente pra mais um vídeo de All Star Tower Defense Gente, o negócio é o seguinte, hoje estamos aqui pra mais um vídeo top pra vocês, lembrando Dois vídeos todos os dias aqui no canal, mano, dois vídeos, cara, se inscreve, ativa a notificação Porque, mano, o negócio aqui é louco e brabo e doido e louco E, gente, seguinte, o que eu tenho pra mandar o papo retor direito pra vocês? Mano, muita gente pediu o vídeo mostrando o bug que a gente anda utilizando pra conseguir pegar as cartas Só que ainda não veio nada legal, as cartas não, né, os mega raros Só que ainda não veio nada legal na loja Então, dá uma segurada, quando sair algo brabo, a gente vai fazer o bugizado aqui pra vocês Demorou? Mas é o seguinte, eu tenho que conf... como eu posso dizer, eu tenho que confessar uma coisa Eu girei uma loja atrás, há uns tempos atrás, e eu consegui uma coisa maravilhinda Que é o Sasuke, esse aqui é o Sasuke Vampiro, no caso, que ele é o Sasuke Nakatsu E este Sasuke, ele faz o Sasuke com a armadura do... você já tem, amor, o Sasuke com a armadura do Suzano? Amor, eu não tenho nenhum Sasuke, nem o bom, nem o ruim Nem o bom, nem o ruim E mano, hoje, a Laurinha veio aqui, ficou no meu computador e ficou pegando pra mim os ninjas que estavam... Eu vou dar os créditos dela, porque foi ela Eu tinha alguns, mas ela foi pegando outros e aqui está Podemos fazer o nosso Sasuke... mano, olha aqui, nosso Sasuke 5 estrelas Eu acho o Sasuke mega raro Oh yeah! O Turbinho, cadê o seu, Turbo? O meu? É O meu está na fase zero de zero Está na fase zero de zero Bom, eu já equipei o e eu quero o testei Vamos testar eles, crianças Bora? Vamos, Capitão Eu não ouvi direito Vamos, Capitão Vamos, Galera Essa foi muito engraçada, hein, bicho Essa foi Foi boa, foi boa Mas ó, seguinte, rapaziada Ih, eu iniciei sem o Turbo Ah, não! Sai, sai! Tô pra fora Bom, galera, vou colocar o monstro aqui já, o monstro Coloque o João Games Play Será que eu coloco ele no... Vou colocar ele no comecinho Mas se eu colocar no comecinho, eu vou colocar... Vou colocar no comecinho, revoltei Eu posso colocar o irmão dele do lado? Pode Pode Spring long day Tem uma coisa que é melhor Life range O quê? O range Não, o seu é maior que o meu Ah, é? Bom, será que vai matar? Não, vai passar Eu coloco o meu Goku lá atrás Relax Xiii, a gangue do Sasuke Não, eu quero deixar os efeitos Porque aqui merecem Ó Você viu a mãozona? Nossa O que é a mãozona? Ah, tá, a mão do Suzano É a mão do Suzano Não tem Madara ainda, né? Não Não Eu acho que não, né? Não vou dar meus pitacos ainda Não, mas eu acho que não tem mesmo Galera, o Madara deve ser legal Eu não sei nem se tem um Itachi Por que você tá apertando o meu cachorro? Porque ele tá aqui Solta meu cal Cal, cal É o pandinha É o pandinha que tá aí Gente, a gente chama o nosso cachorro de pandinha Porque todas as vezes que eu abro a porta da nossa garagem ali da frente Ele vai lá pra comer mato E ele não come o mato Ele fica só mascando a folha Igual um panda É chiclete O amorzinho É, temos um erro na matriz Você tinha que ter dado o pá desse bicho aí Ah, então o pai ele vai? Não sei Ah, então eu vou por outra Putz, ele morreu, mano Nem precisava ter colocado Mas você sabe que foi o que você colocou que atacou, né? Ah, é? É Ah, então salvei a gente, hein, galera Vamos passar da onda sete Mas você tinha confiado Você falou, confia que eu deixo lá Não, mas geralmente ele pega Ó, gente O Saz Mas, assim, eu não vi muita gente testando ele Mas pelo que eu vi, mano Ele é da hora De início, ele é um bom personagem Eu acho que depois, quando você começa a ter personagens Ficam essenciais Tipo, Kira Talvez até um Miohawk Um Majin Buu Um Frieza Eu acho que daí você já começa a tirar ele É, então Eu acho que ele é bom também pro modo história Pra mais, assim Mais Mais tranquilamento Sabe? É, na real, eu não sei O pessoal pode comentar aí Que o pessoal manja mais Bom, deixa eu Comentem, galerinha Comentem Tô atualizando aqui o bicho Ó, agora vai virar o samurai roxo Ele fica louco É, ele fica loucão A animação dele é bem bonita, por sinal Então, é que daí ele fica com o Suzano meio completo, né? Ó, anima demais Caramba Ó a flecha, ó a flechona É, ele saca de um arco É, ele saca de um arco, assim, ó E... VRAAU Nu, parece até aqueles negócios infláveis De balão Ó, ele já tá dando 210 de dano É, ele é louco E ele tá level 1, né? Ou não? Não, ele tá level 1, ó Já foi pra 302 e o próximo ele vai... Ele vai liberar... Ih, agora eu esqueci como é que é o nome daquela chama negra Chama negra É É, amaterazo É Ó, pera Amor Hum E se eu te falar que tem uma habilidade nele pra usar Aí eu acho que o nosso amiguinho nunca usou Mentira Tem aqui, ó Chamas negras pra você usar Caramba Mentira E o Tufi que nem sabe disso, mano Ó, peraí, eu vou usar Usei Ó lá Você viu? Ó lá, ó lá Aqui, ó Ó os caras Eles ficaram tudo com chama É Agora, quanto tempo que é de coldar, eu não sei Deixa eu... O editor vai colocar na tela, senão eu vou contar aqui, bonitinho Deixa eu ver Quanto tempo vai voltar Eu acho que... Será que é uns 30 segundos? Cara, não faço ideia Eu acho que é por isso que ele fica... Ele fica da hora, tá ligado? Porque ele tem o... Mano, eu não sabia disso É, porque eu não tenho ele E a pessoa que tem o nosso grupo aqui, galera Ele é meio debilitado de inteligência Meio? Ele falta van Você é fraco Falta... Van O que é van, amor? Sabe por quê? Foi assim, amor Hoje, galera Chegou o meu tripé Chegou o tripé do meu microfone Porque eu tava com um tripé muito ruim E a gente comprou outro E chegou numa van escolar E daí... Eu contei Eu falei Nossa, gente Foi muito louco Porque o meu tripé chegou numa van E eu estava em calcom Essa pessoa que falta inteligência E ele falou Nossa, aí é da hora, hein Porque o seu tripé já chegou estudado Aí eu falei É, tu fique Porque a van é onde fica a inteligência das pessoas Aí uma outra pessoa falou É, tu fique Lhe falta van Tadinho, Domingue de Tutu A Lara fez todo o esforço pra não falar o nome dele Falou no final Ai, gente É brincadeirinha com o Tutu, tá? É brincadeirinha entre a gente A gente gosta do Tutu às vezes Mas... Ô, amor Tá demorando Tá demorando Já foi ali mais ou menos Já foi um minuto já E ainda não voltou Como que eu sei? É que você deve ter usado no momento debilitado, né? No momento que não tinha muito boneco pra matar Mas a animação dele é muito show, velho Não tem como É, então Mas como que eu sei se algum boneco tem poder pra usar? Quando você clicar nele vai aparecer uma habilidade ali do lado pra você utilizar Ó, pelo que eu vi aqui mais ou menos É um minuto e meio de cold out, tá? Voltou? Voltou Interessante É uma habilidade interessante que nós não conhecíamos Não tínhamos conhecimento Ah, e nem é amaterazo, né? Foi tipo, só chutei a palavra Será? Mas eu acho que é Não sei Depois dá uma pesquisada aí Porque a gente vai ficar falando o vídeo todo Não, é amaterazo mesmo É? Ah, então fechou Ô, amor Você viu como a minha memória funcionou, né? É, então É que eu... Tipo assim Não... Se fosse outro nome Eu ia discordar de você Porque tava na ponta da língua Aí como você já... Entendi Foi rápida no gatilho Veio de van? É, eu dei uma van hoje Mas ele tá tancando bem ali, velho Sim Tipo, ele tá no level... É... Como eu posso explicar Ele tá no nível 1 Tem como eu subir muito mais ele Obviamente que tem como a gente utilizar o Gon Só que, mano Por exemplo Eu Eu tô jogando bastante com o pessoal Inclusive, eu quero fazer um vídeo Tentando chegar ao máximo no Infinity Mode Eu e a Laura Eu quero ver até onde a gente vai chegar Mas vamos lá Eu e Laurinha Você viu que ele te excluiu, né, Turbo? É, não Relaxa Eu vou... Vou treinar Mas eu e Laurinha Mas eu e Laurinha e Turbo Estávamos jogando E tipo assim Eu jogo bastante Infinity Mode Pra conseguir upar o nível dos meus personagens E também porque é um modo... Pegar gema Pegar gema, exatamente Tudo isso pra trazer conteúdo Trazer vídeo pra vocês Mas o que que é... E, ó Temos que colocar um aéreo, hein Vou colocar meu Milhawk ali já Mano, eu tenho dois aéreos aqui Eu tenho um jogado aqui Mas será que tanca? É, mil de dano 1290 Pera Ah não, o doutor já tanca Eu até queria fazer um comentário É comentar alguma coisa que eu vi no vídeo Que eu sempre tô lendo nos comentários, né E o pessoal falou que... É, falou Ai, é... Você não tá usando bug, não Você é só sortudo E com V... É... Com Roblox é fácil mesmo Mor, quantas vezes a gente comprou gema? Nenhuma Nenhuma A gente tudo ganha o pano É... Aqui no Infinity Mode Porque a gente já tá conseguindo uma onda altinha Considerável alta É... A gente tá ganhando muita gema E mano, não sei A gente até não gravou ainda sobre o bug Eu e o João A gente tava até conversando De a gente não ter gravado Porque, cara A gente quer chegar com um bug que realmente funcione Teve vezes que esse bug não funcionou Comigo, em específico Todas as vezes que eu rodei a loja Eu peguei um mega raro Todas as vezes A primeira vez eu peguei o Gojo A segunda, dois Gojo Eu peguei dois Milhawk É... não Peguei dois Kira E hoje eu peguei um Milhawk Então, tipo assim Todas as vezes que eu rodei Funcionou O do João acho que ele funcionou a maioria, né? Aham No meu só não funcionou uma vez Então, assim A gente não quer trazer um bug que não funcione Não, Turbo Não coloca aí não Coloca aqui Ah, foi mal Deixa eu vender Ah, verdade Você vai fazer aqui? É, deixa só isso aí Então, mano Tem, tipo assim Eu tô testando Pra, tipo assim Ser um negócio mais Verídico Porque, tipo assim A gente viu que ele Não é um bug certeiro Mas é algo que, tipo assim Dá mais chance Dá mais chance Isso aí é fato É, eu de primeiro consegui um Foi esse aqui É verdade O Turbo rodou uma loja Acho que duas lojas De primeira ele já pegou um Ultra raro É, então E eu literalmente Eu comecei a jogar ontem É E, mano Eu tô feliz, amor Liberei o Sasuke E, tipo assim Eu tava pensante Porque quando O que eu tava falando A gente vai jogando muito Infinite Mode E depois eu vou explicar pra vocês A forma de vocês conseguirem gema Mano O melhor jeito de vocês conseguirem gema Fácil Aqui no All Star Thor Defense Vai ser coisa de louco Coisa de maluquinho Coisa de doidinho Nossa, amor Eu não sei colocar Coloca aí você E depois eu coloco Um lugar que sobrar Porque eu sou ruim de posicionamento Sei lá Então, é por isso que eu sempre Acabava colocando primeiro Aí, ó Cara, mas eu tô feliz, galera Hoje eu peguei o Milhawk Que era um aéreo que eu gostaria Se bem que hoje em dia Eu acho que eu vou ter preferência Pra pegar um Um terrestre bom Porque eu não tenho Nenhum terrestre bom Eu tinha o Astra Que não era bom Tipo assim, não era bom não Ele era legal Mas o dano dele era baixo Então eu preciso, tipo, de um gom Queria até pegar um Barba Negra Que eu sei que ele não dá tanto dano Mas ele dá a questão da leitidão Então... Mas assim, rapaziada Como eu tava falando pra vocês Né? Acaba que como a gente joga bastante Infinite Mode Tem muitas coisas caras Que eu preciso fazer E eu tô com gom Eu sou o único do pessoal Tipo assim Eu não digo dos pro players Os pro players, assim A gente... A gente é alto nível A gente às vezes não quer passar tanta vergonha Porque a gente comete umas lupa risadas ainda Mas... É... Eles têm terrestres fortes sim Mas a gente, por exemplo Eu, Turbo, Montelho É... Laura É... O FI que a gente sempre joga A gente não tem O único que tem sou eu E eles também não têm aéreos muito fortes ainda Tipo, tem alguns que são bem OPs Mas, por exemplo Não estão ainda naquele Naive Então, o que acaba acontecendo? Acaba que ficam... Eu preciso de muito dinheiro E eu não tenho Até porque talvez eu não pegue a Bulma ainda 100% Então, talvez o Sasuke Seja algo que vai ajudar a gente Porque daí eu consigo colocar mais Sasks Uhum Tipo assim O... O Turbo, ele tem um aéreo bom De dano Porém, de range é uma bosta É, então Ele, se eu não me engano Quando eu coloco, ó Eu vou até colocar outro Porque eu vou encher aqui Eu vou ver quanto de range fica Ele é 15 de range E quando o pato, 25 Tipo, eu tenho que botar ele muito na pontinha Pra ele pegar Tipo, deixa eu ver Mano, o Sasuke tem o dobro Nossa, é muito... É muito pouco mesmo É, então Ó, o Milhawk tem 120 Pra vocês terem ideia? Então O Sasuke tem metade Mas o Sasuke tem metade Caramba, mano É grande o range do Sasuke? É, então É porque ele lança a flecha, né? Aí acho que o range conta Até onde a flecha vai Eu acho Mano, a animaçãozinha dele é muito bonita Eu quero esperar passar mais um pouco Pra usar a materase Pra ver se o dano vai subir, né? Não, eu quero ver se dá muito dano Quero fazer o teste Sim Mas eu acho que dá, viu? Porque quando você usou Aqueles bonequinhos ali Que estavam na frente Morreu Se bem que eles estavam com pouca vida Tipo, não pouca vida Mas, é... Eles tinham pouca vida Isso E, cara, talvez É um personagem aí Pro papai Tá o punch, hein? Eu tô tentando pegar ele também Porque ele é muito bom terrestre Os terrestres que eu tenho Não dão muito dano ainda Mas, ó O turbo já tá no que? Level 22 E o turbo começou a jogar ontem, galera De noite Sim, se vocês juntarem um grupinho Os meus Irvings É, eu já coloquei todos os meus milhauts Agora é só farmar pro Kira Cara, eu tenho que posicionar esses bichos muito estrategicamente Porque senão não pega Agora eu vou colocar os brabo Cuidado, hein, amor Porque depois você vai enchendo Eu não consigo colocar a Kira Olha os esqueletão dele que ele tem no início Não, eu vou colocar só doisinho aqui Eu sou meio leigo no anime Ele fica assim no anime também? Fica Sim Ele tem esse Suzano O Suzano do Sasuke é roxo Ô, na minha opinião O do Itachi é o mais bonito, hein? É, que cor que era, meu? Vermelho Vermelho, né? O do Kakashi que eu ainda não cheguei a ver Porque eu ainda não terminei Naruto Shippuden É, Naruto, vai Mas o Shippuden Tem dois Naruto Não deixa de ser Naruto, sabe? Quando eu chegar no Boruto Ah, é só especificando Porque vai que você fala Eu não terminei Naruto Aí você só viu dois do clássico Ah, entendi o que você quis dizer Ó, será que eu já uso? Vou usar Ah, é que os bonecos nem tá passando, amor Ah, o que eu quero usar? Tô ansioso, tô ansioso Ah, então usa Não, não, vou dar uma segurada Vá, bebê Bom, e assim também o pessoal Que, tipo assim, já viu Como que o Sasuke consegue se portar, né? No Infinity Da forma que a gente tá indo, né? Tipo, eu tô levando Vocês tão vendo Eu tô vendo Levando Kira Sasuke Erwin Milhawk E Bulma Eu acho que de todos nós Eu sou o único Que tem o Erwin, né? É Eu nem conhecia ele Eu sou meio leigo Ah, o bichão é brabo, hein? Tem o Saitama aqui? Não Não, ainda não Ah Bom, será que teremos algum dia? Ah, deve ter o PS não Ah, com certeza Com certeza É que assim A gente tem que pensar também Que o pessoal do jogo Tem que ter estratégias Hoje em dia Eu acho que não tem O porquê eles lançarem Personagens tão hypados Porque o jogo está em alta Eu acho que um dia Que o jogo estiver Não em baixa Porque eu acho que Isso vai demorar muito Mas quando estiver Um pouquinho decaindo Aí eles Pá Saitama Pá Madara Personagens que tá todo mundo Esperando Tipo, Escanor 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 Aquele que contou Até o infinito Escanor Aquele que deu um chute E a terra está girando Até hoje Escanor Aquele que não faz flexão E sim empurra a terra Empurra a terra Ó, amor Vou lançar, hein? Vai, vai Por mais dos terremotos Não, não Tancou bem Tancou bem Tancou bem Achei que não ia tancar Ai, mano O Vice Makers é muito bom Esse cara é muito bom É, já tamo na 30, hein? E tá sussu É, tá de boa Tá suavones Tá suavones Ainda nem comecei A mexer com os Irving O Turbo O Turbo vai precisar Das Bulma, hein, Turbo Por quê? Pra farmar dinheiro Ah, é Bulminha A Bulminha vem quando? Amanhã Amanhã Estarei pronto Pra pegar ela na loja Uai, você tem que ficar de olho É, a Bulma vem Igual qualquer personagem Aleatório Eu acho que o único anime Que eu assisti assim Um pouquinho Foi Foi Dragon Ball Porque eu lembro da Bulma No início É, a Bulma é uma personagem Que não dá dano Mas todo mundo Leva ela Pelo menos no Infinity Ela é um personagem Num É requisito, sabe? Ah, é dinheiro Infinito, né? Pra você botar os personagens O pá É É porque Quando Começa a você pegar Uns personagens Tipo, Kira É 20 mil Só pra mim Pôr no chão Nossa E pra o pá? Mais 20 Tá, pega Sem Bulma é impossível É que tipo, os meus personagens Ainda são suaves O mais caro é 495 E pra o pá Eu acho que é tipo 400 Aí vai pra 500 Aí vai pra 600 Aí vai pra 1000 É, então Aí é mais suave Aí não tem tanta necessidade Ó, começou a passar alguns, hein? Ah, fi Deixa ele chegar aqui Ah não, por enquanto Entendi de boa O próximo já vou usar Amateratsu Eu queria conseguir Colocar todos os meus Kiras Pra mim já ficar Com a missão só de pausar, sabe? E se o Kira Botar o nome de outro Kira No Death Note? E se ele botar o nome Do Death Note No Death Note? Mas ele não é uma pessoa É que na real O Death Note Ele junta o nome Com a feição, né? Como assim? Por isso, tipo assim Ele não consegue Escrever o nome Tipo assim Eu descobri que um tal De Ricardo Tá fazendo tal coisa Aí eu vou lá e escrevo O nome Ricardo Não, eu tenho que saber o rosto Eu tenho que conhecer O rosto do Ricardo Ah, então ele tipo Ele meio que te lê também É, porque se você escreve Ricardo Iria morrer todos os Ricardos Que existem Imagina Bota o meu nome lá Lucas Metade da população brasileira Foi Morre todos os Lucas Ó, tamo de boica ainda, hein? É, tá sussu Tá sussu Tá sussuzeira Que isso, Joãozinho Me empolguei Me empolguei Foi empolgante Eu tenho tipo um Death Note Do bem, né? Só que ele causa furacões Morre, dá uma licença Ah, é que eu entendi É porque tá fazendo muito Tá tendo muito efeito Ó, morre, eu vou testar Só pra ver como é que vai funcionar Porque senão vai ficar muito efeito usado Ó Ó Eles entram e começam a pegar Nossa É, eles pegam fogo Igual o seu personagem De pegar fogo E eu acho que o fogo Não apaga É Vai dando dano infinito Até ele morrer Mano Isso é bom Mano, isso é muito bom E quando Cuida, fala aí Por segundo Alguma coisa Não, não Não fala não Mano, eu vou desativar os efeitos Porque senão daqui a pouco É, já desativei os meus Bom, já vimos como funciona Nosso amiguicíssimo Sasuke Com os efeitos desativados Você consegue ver ao redor dele também? Sim, o Suzano? É Ah, bom É só os jato que a gente não vê Ó, furacão, furacão Tá, eu já vou começar já aqui já A bufar Porque senão Nossa, eu preciso ativar os efeitos Tá, tá, tá Tá tenso Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tô nervoso Tô passando Ah, eu fui desativar e botei no alto Ó, 37, hein A gente tava jogando aqui um pouquinho off Pra farmar umas geminhas, galera A gente conseguiu ir no sim Ah, acho que foi, hein Mas a gente tava com mais uma pessoa É É mais fácil ir com menos ou com mais pessoas? Com menos Sério? Uhum Tipo assim Não é porque muda o dano? Os bonequinhos vêm com menos vida, eu acho Ah Eu acho que o que mais vale a pena hoje É ir em dupla Uhum Tipo assim, dá até pra ir em trio Quatro pessoas no squad Mas tem que Todo mundo tem que tá alinhadinho, sabe? Sim Com uma estratégia meio que montada, né? Uhum Personagem É, os personagens tudo do Padinho É, eu acho que a gente tem Bom, mas a gente não conseguiu upar muito Pelo menos eu Nossa, esse bicho meu tá dando 3.800 de dano bufado Absurdo, né? É Eu também Eu também Dei evoluindo esse meu Irving Que daí, mano Ele consegue bufar e deixar mais forte Du Ô, Kira 77 mil É, o meu tá dando 98 mil Ai, que deve ter visto da Laura Ele no mais forte Com o Irving no mais forte Ele dá 120 mil Nossa senhora Mas tipo, quanto mais Irving você coloca Mais dano dá? Não Só esses quatro Só esses quatro aqui já são suficientes Pra fazer o que precisam Hum Entendi É que o É que o que que O que que acaba acontecendo, né? Pra Pra deixar Algo claro É porque Tipo assim Quando você pega O seu personagem Você ainda tem que Como eu posso explicar Você ainda precisa É Evoluir eles Em questão de alimentação Entendeu? Tipo assim O nível do personagem Então assim Precisa chegar nesse nível, sabe? Sim Ó a coisa bonita Nós já estamos na 41 Acho que por enquanto ainda tá tranquilo Não Por enquanto Não veio nenhum forte Assim Passou Correndo Eu vou tacar os uns pistoleiros pra cá Ó Seus pistoleiros Seus pistoleiros, velho Ah, não sei se esse Kira aqui fica bom Bom, vamos ver se ele Tá, 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 tá Laurinha já tá na concentrância Tô pausando o tempo aqui Bom, eu deixei uns doidos lá pegando fogo Vou deixar uns aqui também Nossa Uns doidos? Tá todo mundo vendo pegando fogo O mapa tá um rastro Ó lá Ó lá Ó Mano, eu acho que não apaga até eles morrerem, velho Ó lá, não apaga mesmo Essa aqui na frente tá morrendo Não tem ninguém no range, ó E é muito forte, João É muito forte Pra cá Porque senão isso aqui vai me atrapalhar muito depois Vai, Torbístico Ai, tô botando esse meu que dá mil de dano Vamos ver se dá bom Colocar os pistoleiros, velho, tudo aqui Pistoleiros, velho Tem mais que, né, amor? Tem O que é que usa? Tá passando bastante Vai, pistoleiro Quer que eu use os meus? Usei Mas ainda tá Mas tá com o amateratos aí Será que não tanca com você congelando? Tem um de ar chegando ali, ó Então, mas quanto de vida ele tá? Morreu Não sei Morreu? Morreu Bom, taquei fogo nos de ar Vou começar a vender as buma Quer que usa, Kira? Tô usando É Usa, 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 usa Ai, meu Deus Limpou, limpou, amor Oh? Limpou Tô ficando olhando aí Você vai usar mais? Quer que usa? Acho que por enquanto não Tanca aí, turbo, no final? Ou tá com muita vida? Deixa eu ver Dá uma zoiada Ele tá com 20 mil e pouco Não, dois mil e pouco Não, 60 mil Pode usar, amor Usa, usa É, usa, usa Usou? Usa, usa Isso Concentração, concentração Nossa, nem tô falando Tô só aqui vendo se não faço nenhuma caquinha Cacaquinha Mor, você tem mais? Tira Morre, desgraça Que isso? O que que é? Voltou Morre, tá pronto aí? Aham, você acha que não tanca? Tô tentando fazer Não, vai ter que usar Não, pera Usa, 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 usa Usa, 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 passa Usei o que é o céu Eu vi tudo passando pela frente 51 Morre, usa Eu usei o que deu já Não deu pra ir tão longe assim Mas, cara, eu curti pra caramba esse negócio da materaço Eu não sei se, tipo assim Talvez é uma estratégia ser usada Ele é bem forte isso daí, eu não vou negar Mano, a gente foi até o Wave 51 E, tipo assim Tamo indo daquele jeito Tamo indo Não estão upados Nem os meus new house É, a gente precisa terminar de upar Evoluir, né? Todos os nossos personagens aí Mas, rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Se gostou Deixa aquele like Fortaleça a firma Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Fomos Fomos Tchau Tchau Tchau